Responsabilidade de divisas entre cidades. Chega de empurra e empurra. Família sofre com falta de estrutura básica. As divisas são responsabilidade dos municípios. Como deputado federal, cria lei e leis que responsabilizam os municípios a zelar e estruturar as suas divisas. Deputado federal, Ronaldo Rezende, 7031. Vote pra federal, avante minha gente. 7031 é Ronaldo Rezende. E vote pra federal, avante minha gente. 7031 é Ronaldo Rezende.